Fala galera do Backstage, como é que vocês são tudo em ordem? Seguinte galera, vamos aqui fazer um daily vlog a bordo do nosso passatão imaculado Sim, ainda tá com as capas no banco, incomoda meio mundo de gente aí, mas Uma coisa que o pessoal falou eu achei certo, um inscrito pegou e comentou da seguinte forma O Dudu vai se arrepender de manter essas capas, porque elas vão soltar tinta preta no banco branco e vai manchar É verdade, depois vou dar até uma analisada, às vezes compensa até arrancar essas capas pretas O banco daqui já sujou já, você quer saber? Já ficou meio marrom, tá vendo? Isso aqui é de sujeira já, você vê a capa nem pega aqui É o que eu falo, esses interior branco é um nojo Antes de começar o vídeo, já sabe galera, se você que não é inscrito no canal, se inscreva Você e a família inteira, pra ajudar a gente a chegar a um milhão de seguidores Porque na hora que a gente chegar a um milhão de seguidores É um Porsche ou um Tesla que vai habitar a garagem do Backstage, fechou? Bom galera, vou falando com vocês, mostrando o trânsito Galera, graças a Deus eu achei minha GoPro, então os próximos vídeos serão com a GoPro Achei ela hoje, só que daí eu pus ela pra carregar a bateria lá Então por isso que eu não tô gravando vídeo com a GoPro na cabeça Mas prometo que esse é o último vídeo de eu dirigir com o celular Pra alegria de vocês aí, fechou? Bom, o que eu vou fazer agora? Agora eu tô fazendo um daily vlog Porque tem um ferro velho aqui em Campo Grande Que traz algumas peças que me interessam Então tipo assim, galera, vocês viram que a Fielder A gente comprou a Fielder Eu já tô vendo um monte de coisa pra comprar pra ela Inclusive, ontem eu tava comprando um monte de coisa no Mercado Livre Eu comprei tanta coisa pra ela Mas é besteirinha, galera Coisa barata, não é nada caro não Eu comprei tanta coisa pra ela Que o próprio Mercado Livre me boicotou Eu acho que eles estavam achando que era fraude Que eu tava comprando Comprei Aí eu comprei um monte de coisa Comprei umas 10 coisas Aí o Mercado Livre me boicotou O Mercado Livre me boicotou E tipo assim Não sei se foi Acho que foi o Mercado Livre mesmo, né? E depois foi a bandeira do cartão Porque daí eu peguei Ele falou, eu uso outro método Aí eu peguei, eu fui usar outro método Daí ela Primeiro acho que foi o Mercado Livre que me boicotou E pior que não, eram coisas caras Era coisa baratinha Por exemplo, o que eu comprei já pra ela Comprei As 4 maçanetas internas cromadas Igual do Corolla Segue Que o Corolla XRS Ele tem essas maçanetas cromadas Então vocês sabem Eu tô querendo fazer uma réplica Do XRS numa Fielder Então eu comprei as 4 maçanetas cromadas Comprei o Frey de Bão com o Pingo Lingo Cromado também Aí eu comprei algumas coisas que estavam estragadas Tipo o limitador da porta Que a porta da Fielder Você abre e ela vai parar lá em Cuiabá A porta Ela não tem aquele limitador igual de carro novo Que a porta tem um estágio Tem dois aí que tem o máximo Então eu comprei esse limitador da porta Comprei a dobradiça do apoiador de braço Que ela tá molinha Vocês viram que ele vai pro lado Apoiador de braço É a dobradiça que tá quebrada Comprei essa dobradiça Não, eu comprei um monte de coisa Que eu nem lembro mais Eu comprei um monte de coisa pra ela Um monte de coisa Comprei a grade do Corolla XRS Ah, mas quando você comprou a grade do Corolla XRS Galera, a grade eu comprei de um Corolla XI Mas eu vou transformar na do XRS Que que é pintar o cromado da cor do carro E o centro de preto fosco Pronto Assim que é do Corolla XRS Então eu já comprei a grade pra transformar Na do Corolla XRS E comprei Ai galera, nem lembro mais Ai, ai na hora que eu tava Eu não lembro Eu comprei outras coisas também Que eu não vou lembrar agora De falar pra vocês Ai galera, na hora que eu tava comprando O painel de instrumentos Aquele do Corolla SEG Optitron, né Que é a iluminação permanente, né É aquele painel que é igual Do Corolla XRS Ele tem parece que um fumê Assim, ai na hora que você liga a ignição Ele pá, acende uma luz bem forte Que aquilo lá é um painel de iluminação De fibra ótica, na verdade É muito forte o LED daquele painel Ai eu tava vendo baratinho Tipo 220 reais o painel Na hora que eu tava Fui pra apertar Pra fazer a compra Pá, deu Deu tipo Como se fosse golpe, sabe Tanta, comprando tanta coisa Que deu golpe Ai eu Fiquei triste, hein Ai hoje eu liguei pro meu gerente Ele autorizou o pagamento lá Mas mesmo assim Parece que o mercado livre Tá ressabiado Bom, mas não tem problema Ai o que que eu Eu queria comprar também, galera A disqueteira de 6 CDs Com MP3 Da SW4 A Toyota SW4 Acho que até 2011 Se eu não me engano Ela usava uma disqueteira de 6 CDs Com MP3 Né E era aquele som de duplo din E eu lembro que uma vez Que eu tava indo Vendo uns ferro velho Uma peça pro Up Do Lucas Na época Acho que era um airbag Que a gente tava querendo comprar Eu lembro que eu vi Essa disqueteira pra vender Então eu vou lá Nesse ferro velho Agora Vai que eu acho Essa disqueteira Eu já compro Já que eu não posso Comprar no mercado livre Né Isso daí É um É um sistema de segurança Deles Né Contra gente doida Acredito eu Então Tranquilo Tá Eu só vou lá Nesse ferro velho Comprar Se eu achar Essa disqueteira Eu mostro pra vocês Depois Porque ela Cabe certinho Na Fielder Tá galera O som da 6 CDs Aí Tá E outra coisa Que eu queria falar Pra vocês Quanto aos spoilers Laterais Eu não sei se vocês Andaram acompanhando No Instagram Mas eu tava A minha intenção Era o que? Comprar os spoilers Da Fielder S Né Mas acontece Que Todo mundo deixou feio Os spoilers Da Fielder S Todo mundo não Eu fiz a enquete Né 45% Gostou Dos spoilers Da Fielder S 65% Ou 55% Não gostou Dos spoilers Ou seja A maioria Não gostou Dos spoilers Da Fielder S Mas teve Uma boa Fatia de gente Que gostou Essas pessoas Que gostaram Pra curiosidade De vocês O que que eles Argumentaram Que eles acharam Legal nos spoilers Da Fielder S Ah Isso é mais cara De carro japonês É assim É Assim mesmo Com aquela gradezinha Aí o povo Que não gostou Eu falei Não Tá muito feio Tá muito exagerado Né E aí eu peguei Mostrei o kit Da TG Poli O povo preferiu Né O problema É que achar Agora esse kit Da TG Poli Pra vender Tá difícil Eu achei Eu achei Eu achei só os laterais O traseiro Eu não achei Mas Dudu E o dianteiro O que que você vai Pôr no dianteiro Galera O dianteiro Eu vou pôr O do Corolla XRS Mesmo E eu já tinha Encomendado ele Eu tinha encomendado Porque eu queria Substituir o do Corolla XRS Que tava estragado Por uma peça nova Então essa peça Tá lá com o Tá lá com o Meu amigo Gabriel Da Upimport Ele que importou Pra mim Só que tá lá Com ele ainda Eu já pedi Pra ele mandar Pra mim Ele vai mandar Certo Aí ele mandando Pra mim A gente já Instala isso aí Nesse carro Então acho Vai ficar muito legal Porque eu vou ter Que trocar Na frente Eu vou ter que fazer Um facelift total Na Fielder Vou trocar os faróis Grade Para-choque E ainda vou acrescentar Aqueles bigodes laterais Do Corolla XRS Aí eu me viro Com o spoiler lateral E também com O spoiler traseiro Que tem que ter também Né Vai ficar muito bacana Galera Vai ficar muito bacana Mesmo Para os mais curiosos Pra saber o que Que eu vou fazer Com o motor do carro Eu acho que só O cabeçote Galera já resolve O cabeçote do XRS Eu tenho que ter Aquele cabeçote Que gira 8400 RPM Lá Né Então Com aquele cabeçote Lá vai ficar Muito mais interessante O desempenho Do carro Né galera Parece que Pistão não muda Depois eu vou perguntar Pro Ícaro Lá se muda alguma coisa Na parte de baixo Mas eu acho que Não muda não Porque se não mudar Nada na parte de baixo Galera não vai precisar Nem trocar o bloco Ou seja A numeração do motor Continua a mesma Né Agora se tiver que Trocar tudo Aí eu vou ter que Importar o motor Pegar a nota fiscal Ir com o carro Lá no Detran E legalizar Legalizando galera Ninguém vai poder Prender o carro Por esse motivo Né Então É A gente tem que fazer As coisas Na legalidade Senão vocês já sabem Né Qualquer Qualquer coisa É motivo Pra A polícia Ir lá em casa E fazer a apreensão Aí do Dos carros Né Inclusive Depois eu vou ter que Fazer um vídeo Falando Justamente explicando Disso aí A que pé que tá Né Os carros Eles ainda estão presos Acho que já vai fazer Um mês que eles estão Lá no sol Né Então Depois eu faço um vídeo Explicando pra vocês Dando detalhes Detalhes mais precisos Né De quando esses carros saem Né Então é isso aí Eu já tô com O recibo da Fielder Com os dois lados Assinados Né E aí eu vou ter que ir lá De levar pro Juninho Né Eu vou lá levar pro Juninho Meu despachante Já pra transferir a Fielder Pro meu nome E aí ficar tudo certo Né Aqui ó Campo Grande Vocês gostam de ver o vídeo Olhando a paisagem Né galera Vocês gostam de ver o vídeo Olhando a paisagem Nossa Eu passei no salvermelho Nem percebi Meu Deus Que perigo Gente de Deus Eu não vi o sinaleiro O sinaleiro tava apagado Parece Quem já aprontou uma barbaridade É assim que dá acidente mesmo O cara tá lá todo distraído Olhando pros lados Não olha pra frente O sinal fechou O cara não viu Bate e dá acidente Nossa senhora Se tivesse batido Ia ser ao vivo O acidente Pelo amor de Deus Olha o pátio Do Grupo Enzo Todos os carros Do Grupo Enzo Ficam aí Tá até vazio Esse pátio Você quer saber Não tem Normalmente é mais cheio Do que isso Né Normalmente é mais cheio Do que isso Ó 118 Eu vou virar agora aqui A direita Né Justamente porque a gente vai Dar um pulo Lá no ferro velho Né Mas isso é uma coisa que falta aqui Viu galera Que é um lugar Que definitivamente Falta um ferro velho Viu Definitivamente falta um ferro velho Aqui A gente tava olhando Goiânia Por exemplo Né Goiânia Goiânia Nossa Tem muito ferro velho De tudo quanto é espécie Tipo Aqui em Campo Grande É muito É muito Escaço Não tem Por exemplo Aqui Seria a rua Do ferro velho Né Igual tem lá em Goiânia A rua do ferro velho Lá aqui Seria a nossa Rua do ferro velho Ó a BRD Distribuidora de tintas Foi eles que doaram as tintas Pro Pra pintura do Uno Viu Aí que começa Tipo assim Uma rua mais focada Em coisa de carro Assim Você viu que tinha uma Uma carglés ali Coisa de vidro Ali é de pintura de carro Aí mais pra frente Ali já começa Os ferro velho Aqui nessa rua mesmo Né Deixa Deixa eu virar pra cá Pra ver se dá pra ver Alguma coisa Mas eu acho que não dá não Mas tem um ferro velho Que eu fui aqui Cara Que tinha umas peças Mais interessantes Volante Tinha umas coisas assim Aí eu vou lá Pra ver se eu acho Um som Porque esse som novo Na caixa Não acha mais pra comprar Não acha mais pra comprar Então quem sabe Eu achando um som Semi novo aí Sou um usado De carro Que foi batido Já resolve Meu problema Até porque A Filder Não é nova mesmo Olha lá Aqui tem sucato Só sucato Tá vendo Ah e aqui que eu vim Central peças Bom vou vim aqui galera Depois eu faço um vídeo Mostrando pra você O que que deu Pra aproveitar ou não Fechou Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Lembrando aqui no canal A gente tem vídeo Duas vezes por dia Meio dia e cinco horas A tarde Aguardo vocês Para o próximo vídeo do canal Beleza galera Falou E aí E aí E aí Tchau.